O evento contou com a presença de autoridades, representantes da sociedade civil e lideranças de Caratinga e toda a região. O vice-governador destacou que reequilibrar as finanças do Estado é o principal desafio do governo de Minas Gerais. Hoje o principal desafio do ponto de vista da ótica do governo de Minas é reequilibrar as finanças do governo. Porque quando o governo entra em crise financeira, ele gera uma série de consequências negativas para a sociedade como um todo. Para o funcionalismo, que ele atrasa os salários, para os fornecedores, que ele paga atrasado, para os prefeitos, que ele repassa com atraso. Então, primeiro, o serviço público começa a cair. Então, o primeiro compromisso do governo hoje, essa é a preocupação, é reequilibrar as finanças do governo. Claro que isso não é suficiente, mas é o ponto de partida. Sem isso, a gente não consegue fazer nada. O vice-governador falou sobre a proposta de governo para efetuar o pagamento dos salários e 13º dos servidores em dia. A gente tem feito uma série de medidas, redução de despesa, mas, particularmente, para resolver o problema do 13º desse ano, a gente está com uma proposta na Assembleia tramitando, a chance é boa, é uma antecipação de royalties. Para poder pagar o 13º e conseguir, finalmente, colocar os salários em dia. A gente está muito otimista, eu acho que a gente vai conseguir aprovar. Quanto ao processo de municipalização das escolas, o vice-governador explicou que será gradual e realizado em acordo com os municípios. Esse processo de municipalização vai ser muito gradual e, obviamente, sempre em acordo com os municípios. vai ser um processo de negociação, onde o município tem que ver vantagem nessa transferência. E essa questão de acomodação de salas é um processo também que vai ser gradual, porque o que está acontecendo, o que é? Que a população em idade escolar está caindo pela questão demográfica. Então, a gente vai tentar, com muito cuidado, fazer algumas mudanças na rede para poder melhorar o equilíbrio entre a rede, para não ter, por exemplo, escolas com muito pouco aluno e escolas com muito aluno. Mas vai ser feito de maneira muito gradual. Paulo Brant fez uma breve avaliação do primeiro ano de governo e ressaltou a importância do debate no espaço acadêmico. É fundamental, porque, infelizmente, no Brasil hoje, o debate, a discussão política e econômica está muito polarizada. Então, tem a esquerda e a não esquerda, o direito, os liberais. E a realidade é muito mais complexa do que isso. A questão não é ou estar comigo ou estar contra mim. Nós temos que construir diálogos, ideias. E está faltando isso no Brasil. No Brasil, as pessoas ou concordam comigo ou discordam de mim. E o mundo é muito mais complexo. O mundo não é preto e branco. O mundo é colorido. Tem todos assim. Então, tem que discutir, dialogar, aceitar ideias diferentes. Então, é muito bom. O Brasil está precisando de mais diálogo. Diálogo de ideias e não de convicções. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Isso não constrói. E a universidade é o espaço por excelência para isso. É o espaço democrático, onde as pessoas colocam as suas ideias, discutem as suas ideias, respeitando quem pensa diferente. Democracia é isso. Eu não sou dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. O vice-governador anunciou o retorno do programa Voe Minas. O retorno do programa foi uma reivindicação de empresários de Caratinga e de todo o Estado. Vai ser um programa onde o governo não vai ter que subsidiar. A tarifa vai ser baixa. Vai ser, provavelmente, em Confins. Porque o grande problema hoje do aeroporto de Confins é que ele está precisando de se tornar um grande hub para poder aumentar os números de voos internacionais. Então, esse programa vai voltar e, provavelmente, em bases ampliadas em relação ao voo em Minas. Ele vai voltar rapidamente ampliado e melhorado. O presidente do Conselho de Administração da Rede Docton, Cláudio Leitão, pontuou a necessidade de se conversar e debater sobre os rumos do país e do nosso Estado, destacando o espaço acadêmico como local deste debate de ideias. Nós estamos preocupados, como mineiros, com a situação da matriz econômica de Minas Gerais, depois de toda essa crise das minas, de Brumadinho, Mariana, onde toda essa atividade está migrando para o Pará. É preciso pensar a nova Minas Gerais. E nós entendemos que a escola, a faculdade, só faz sentido se ela contribui com o desenvolvimento das regiões, do país e de um projeto novo para o Brasil. Os jovens precisam de sonhar, enxergar e construir o nosso amanhã. E a escola é esse lugar. E no momento em que a sociedade vem de um conflito, de uma política radicalizada, de ódio e de amigos e inimigos, sem dúvida nenhuma, o papel da escola fica muito maior, porque aqui é o lugar da liberdade, é o lugar do debate, é o lugar das ideias. E nós realmente, como o próprio vice-governador, reconhece esse espaço preciso. Então, nós estamos trazendo pessoas que contribuem, que levam esse debate adiante, como trouxemos lá em Manhuaçu, o Ciro, que foi candidato, e trazemos aqui o vice-governador, que é um homem de ideias de debate. Então, nós estamos aí trazendo, fazendo esse debate, olhando para o entorno, olhando para a nossa região, olhando para o Brasil. A escola é o lugar da esperança, é o lugar de construir o futuro. Pedro Leitão destaca a importância da presença do vice-governador em Caratinga, que além de nos falar sobre os projetos e desafios da atual gestão, traz o olhar do governo do Estado para as demandas da nossa cidade e região. É, eu acho que é importante a gente entender que política se faz com relacionamento. A instituição faz parte dessa comunidade e entende que esse relacionamento político é importante para a cidade. O Paulo Branche, ele não é só um vice-governador, ele é um vice-governador muito atuante, atua em várias secretarias, hoje é um conselheiro também do governo. E ele está na nossa cidade, aqui, não só ministrando a palestra, contando dos projetos do Estado, mas também conhecendo as nossas demandas, é muito importante. Caratinga e toda a região, ela precisa pegar uma nova rota de desenvolvimento. A gente vê isso porque o desemprego está aumentando, principalmente entre jovens, já é o dobro da média do Estado. Então, isso demonstra que a gente precisa desse relacionamento para poder, que a pessoa, quando estiver decidindo no Estado, novos projetos, lembre também da nossa região, saiba que Caratinga é um polo importante, que aqui congrega 13 municípios ligados diretamente. Hoje, a gente já viu o anúncio do retorno do Voe Minas, a gente já viu o anúncio de investimento na cultura aqui na região. Então, eu acho que é através desse relacionamento que a gente pode conseguir mais coisas e melhorar a cidade. A gente vai ajudar.